E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô trazendo aqui mais um Team Deathmatch de Battlefield, né? Meu modo de jogo aí acaba sendo o favorito porque ele tem um pouquinho mais de ação. E dessa vez, galera, eu tô trazendo aí um gameplay de sniper. Vamos ver se eu sei jogar, porque eu acredito que eu não vá saber jogar, né? Ó, eu consegui fazer uma marcação ali, né? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer nada nesse jogo, mas... Mas eu gosto de sniper, cara. Eu acho que da sniper vem as skills mais bonitas, tá ligado? E os caras ficam muito putos, tá ligado? Eu gosto de imaginar os caras me xingando lá. Falando, é, filha da puta, camper safado. Ah! Ah! Uau! Caraca! Nossa, desculpa pelo grito, galera. Vocês devem estar surdos, mas... Vocês viram o que eu fiz? Tipo, sério, vocês viram o que eu fiz? Não, filho, não desarruma. Meu Deus do céu. Eu dei uma snipada. Eu matei um cara na pistolinha. Ai, vai ter outra ali, ó. Ele vai me pegar. Se eu não for ligeiro aqui, eles vão me matar. Morre. Eu matei um cara na pistolinha, velho. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. Então, galera, a ideia é ver se eu consigo jogar de sniper, né? Eu vou manter, tipo, foco nas classes pra evoluir bastante. Mas eu acho que no Battlefield o legal é a gente saber jogar de tudo, né? A gente se adaptar à situação. É ser um soldado, tipo, completo. Você morreu, aí você muda e você fala... Ah! Nossa, ele não morreu! Filha da mãe! Puta, eu peguei uma posição aqui legal pra camperar, hein? Ah, mas não. Mas tem uma porcaria de um caminhão na frente. Ai! Tomei. E de outro sniper, né? É... Team Deathmatch eu acho que eu vou ter que me movimentar um pouquinho mais. Não adianta eu ter essa ideia do sniper que... Que campera, né? Que fica numa posição só. Então, vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, né, pessoal? Ah, galera, lembrando que o comentário de vocês sobre a série de Battlefield é sempre muito importante pra mim. Ah! Nossa, velho. Eu não morri agora por muita sorte. Vamos jogar uma bombinha. Ah, velho! Que maldito! Ele deu a volta em mim ali e me pegou no esquema, brother. Porra! Então, o comentário de vocês, a dica de vocês aí é sempre muito importante. Essa partida vai ser ruim mesmo. Eu não tô acostumado a jogar com... De sniper, né? Eu acho que eu falei no último vídeo aí. Eu não sei se o vídeo foi pro ar, porque ficou ruim, porque eu joguei mal. Mas eu não sei jogar muito bem, mas essa é uma partida bacana, porque... Sei lá, eu gosto de sniper, velho. Eu falei já várias vezes que eu gosto de sniper, é porque eu realmente gosto de sniper. Eu não gosto de morrer, mas eu gosto de sniper. Uma classe que tá muito foda nesse jogo é a classe de suporte também. Qualquer dia eu trago um gameplay de suporte aí, porque... Porque é legal também, ó. A metralhadora dela iniciar é bem forte. Eu preciso, na verdade, de um sniper mais forte também, né? Eu gosto daqueles sniper que derrubam o cara com um tiro só. Me incomoda ter que dar mais de um tiro de sniper. Não faz muito sentido na minha cabeça. Eu sou um jogador de... Eu sou um antigo jogador de Counter Strike, galera. Então, pra mim, sniper, se catar no pé, mata. Entendeu? Opa, eu peguei um cara ali, ó. E ele acha que eu não vi ele, mas eu vi ele. Saia daí, rapaz. Ah, não, na hora que ele... Tá, vai... Ah, garoto, matei um cara. Que feliz que eu fico quando eu faço isso, mano. Matei um nubaço. Não, eu fui eliminado pelo nubaço. Mas eu mandei um headshot. Headshot. De sniper. De AWP, né? No meu tempo era AWP. Hoje em dia eu não sei mais o nome da sniper. Ela tem números, né? Essas armas com nome de número é muito difícil de decorar, né, galera? Vamos ver se eu consigo pegar alguém daqui. Ai, olha um ali, ó. Tau! Acertei? Não. Não sei. Ali, ó. Ele ali, ó. Tau! Ah, não! Eu tinha que carregar, como eu sou burro. Tau! Ah, garoto! Ah, supressão. Mas tá valendo. Vai, eu ajudei. Eu ajudei e já é melhor que nada, né? Vamos ver. Tem inimigos... Tem dois inimigos pra lá, ó. Vamos diminuir. Ah, ele tem um jeito até de aproximar a mira, né? Quando a gente aperta a tecla T, ele fica... Ele dá um zoom maior, ó. Vamos ver o que eu consigo pegar daqui. Se movimenta, rapaz. Ai, caraca, velho. A hora que eu pego o cara na mira, eu tenho que ser mais rápido, né? Ah, eu ganhei uma insígnia de avistamento, porque eu tô marcando muitas pessoas, velho. E aí é bom pra ganhar experiência, pra liberar armas melhores. Vamos ver o que mais eu tenho por aqui. Eu não tô vendo ninguém. Me irrita quando eu não vejo ninguém. Mas é legal, né? Eu acho legal jogar de sniper, velho. Sério. Eu acho que, tipo, se tivesse uma guerra, eu ia muito querer ser o atirador de elite, assim. Eu acho que as chances de morrer são bem menores. Diferente daqui, né? Porque... Mas porque, tipo, no Battlefield, nos jogos, tem radar, né, velho? Então, tipo, os caras sabem que você tá ali. Ó, acabou. Eu não fiz nada essa partida mesmo. Meu time perdeu, assim, muito rápido. Galera, esse vídeo ficou muito curto. Pera aí, eu vou voltar daqui a pouco com mais um gameplay de sniper. Então, aguenta a mão aí, rapazes. Voltamos, galera. Outro mapa. Agora o bagulho vai ficar tenso, hein? Eu tô sentindo que esse mapa aqui vai ser mais legal pra sniper os caras aí na naveia. Vamos ver. Ou não, né? Ou eu tô extremamente enganado. Mas parece, ó. Esses mapas de neve, assim, né? Você sempre imagina aquele cara... Filha da puta! Tiro na cabeça de pistola. Eu jogo mais de pistola do que com o próprio sniper, né? Talvez essa fosse uma boa hora pra eu treinar o meu tiro de sniper. Mas dane-se. Eu matei. Eu nem comecei o segundo vídeo e eu já matei. Então eu tô feliz. Bom, vamos lá. Tô de batedor de novo. Vamos procurar aí algum outro pico maroto aí pra matar os caras, né? Ó, aquele cara que tava aqui em cima, ele tava meio que camperando aqui em cima, né? Será que aqui é uma posição bacana? Ó, aqui é uma posição bacana esse pá, hein? Que eu pego um mega terreno ali, ó. Será que, ó, os caras tão tudo ali dentro, ó? E eu tô... E eu tô moscando. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui de estrago, né? Olha, tá vindo o tiro dali, ó. Ai, não matei. Ah, não matei. Caraca. Não matei o cara. Putz, grila. Putz, grila. Eu preciso de ajuda aqui, velho. Meu time precisava me ajudar. Granada! Nossa, os caras jogaram smoke ali. Que bagulho brisa. Eu não tô jogando nada. Ó, mas minha granada acertou alguém, hein? Que eu vi ali. Deu hitmark. Ah! Ah! Garoto! Ah, eu peguei uma produção aqui de camperar muito legal, brother. Os caras não têm muita chance de me ver aqui. Eu tô bem escondidinho, né? Deve estar só com a pontinha da cabeça ali pra fora. Olha, ui! E aí eu tô... Eu vou camperar bonito aqui. Ah, mas e aí, velho? Vale a pena ficar parado. Galera, é a arte de ser um camper, né? É você ficar ali com paciência. E na hora que fizer estrago também... Meu Deus! Uh! Garoto! Avistei, pelo menos, né? É que meu time tá muito fera, cara. Vamos lá, recarregar a minha sniper. Tem que ficar de olho, né? Meu time tá todo ali fechando aquele rolê. Tem outro ponto de visão aqui, porque tem muito cara ali, ó. Mas não, mas acho que é dentro da base ali, né? Nossa, não tô jogando nada, brother. Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso enxergar as coisas, velho. Caraca, ferrou! O que que tá acontecendo, mano, com o terreno aqui? Tá batendo uma geada. Ai! Peguei! Não, eu avistei. Caraca, velho. Tá muito tenso isso aqui, velho. Ali, olha, ali, ali. Ai, tem dois ali. Ai, tem dois ali. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tem dois ali. Ah! Peguei. Não, não matou. Mentira. Cadê esse outro aqui debaixo? Ah, não! Alguém me pegou pelas costas. Ui! De novo. Ah, tava tão legal minha posição ali de camperagem, né, brother? Bom, como eu falei, esse vídeo aqui é de camperagem, né? Tá aí no título. Então, vamos de batedor de novo, de camperagem de novo. Ah, vamos ver. Cadê? Galera, vamos lá, galera. O que vocês tão fazendo aqui ainda? Respaldor já corre pro pau, cacete. Vai ter um deathmatch, velho. Será que a gente tá perdendo feio, hein? Essa ideia de eu ir de camperagem aqui, eu tô prejudicando muito o meu time, mano. Ou não, né? Podia ser que eu estivesse morrendo, que não é uma piranha. Caraca, velho. Que tenso esse mapa aqui. Granada! Meu Deus do céu. É muito tiro, velho. Ah, acertei um. Ah, acertei outro. Não, não acertei, filha da mãe. Nossa, eu sou o terceiro melhor do meu time com 3 barra 2. E acabou mais uma partida e eu perdi de novo. Mas é agora a hora que vocês entram, pessoal. Com os comentários, me dando dicas e falando que eu sou burro. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, galera. Então é isso. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.